Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre conservação de espécies ameaçadas de extinção. E geralmente quando a gente está falando sobre espécies ameaçadas de extinção, a gente sempre lembra dos animais. A gente lembra da aranha azul, do mico leão dourado, do rinoceronte branco, dos felinos, só para ficar em alguns exemplos. E a gente esquece muitas vezes da conservação de plantas. E foi pensando justamente na conservação de plantas que um grupo de especialistas criou um programa internacional chamado Estratégia Global da Conservação de Plantas junto à Convenção da Diversidade Biológica. A Convenção da Diversidade Biológica é um tratado internacional assinado e ratificado por quase todos os países do planeta. E a Estratégia Global da Conservação de Plantas tem como objetivo promover o conhecimento, a conservação e o uso sustentável da flora do nosso planeta. Para isso, foram criadas 16 metas que têm que ser atingidas até 2020. Agora nós vamos lá para o Rio de Janeiro tentar conversar com especialistas da área onde vai ocorrer o 68º Congresso Nacional de Botânica e a gente vai tentar entrevistar os Estados para saber como é que o Brasil anda em relação a essas 16 metas. Pessoal, estamos aqui com o professor Braulio Dias, que ele é profissional na Universidade de Brasília e trabalhou à frente da Convenção da Universidade durante muito tempo. O Braulio liderou as instituições sobre a GSBC, que é a Estratégia Global de Conservação de Plantas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Braulio, sobre a importância da GSBC para a conservação de biodiversidade, funcionamento de ecossistemas e o movimento de qualidade de vida para os seres humanos. Claro. Então, a GSBC nasceu por demanda do Congresso de Botânica em 1999 por acharem que o esforço de conservação no mundo inteiro estava com um viés muito forte para a fauna. A fauna tem atrativos, animais bonitos, fofinhos, não sei o quê, e achando que a flora estava ficando meio de lado. Então, eu acho que foi uma reivindicação justa e isso nos permitiu organizar uma estratégia para realmente mobilizar os jardins botânicos, os herbários, as instituições de pesquisa botânica e outros parceiros para uma ação mais focada nas plantas. Porque, de fato, as plantas estão muito ameaçadas, estão desaparecendo e a gente não tinha informação adequada sobre a situação das plantas. Tinha muito mais informação sobre animais do que de plantas. Então, eu acho que essa estratégia está permitindo que essa agenda fique um pouco mais equilibrada, fauna e flora. E, claro, se você perder a flora, você não tem fauna. Quer dizer, a fauna não precisa se alimentar das plantas. Então, é estratégia que o Brasil é o país mais rico em flora no mundo. Então, a GSPC, o Brasil é particularmente importante para o sucesso das metas da Estratégia Global de Conservação de Plantas. E acho que foi excelente esse dia de debate aqui no Congresso. E a gente discutiu como avançar. Então, vai sair uma publicação, um número especial da revista Rodriguesia. E cada palestrante vai poder desenvolver melhor essas informações apresentadas. E concordamos em avançar, criar um grupo de trabalho para preparar uma formalização da Estratégia Global de Conservação de Plantas no Brasil. Estratégia nacional. Fica importante aí para todos concordarem cooperar para a gente avançar nessa direção.